Hoje vou compartilhar com vocês tudo o que vocês devem saber para você poder aumentar o seu limite do cartão de crédito aqui do Nubank. Vou compartilhar com vocês, pessoal, todas as dicas aí cruciais para você poder aumentar o seu limite. Então assista o vídeo até o final e vamos para dicas, ok? A primeira dica, pessoal, é a portabilidade de salário. Se você é registrado aí, vocês vão ter que trazer o seu salário aqui para o Nubank, vai receber o seu salário no Nubank, ok? Para você poder estar recebendo o seu salário no Nubank, é simples. Para isso, acesse o aplicativo aqui do Nubank, tá? E aqui vocês vão rolar para o lado na tela inicial até vocês encontrar a opção depositar aqui, ok? Então vocês vão procurar a opção depositar, vai clicar sobre essa opção. E aqui, pessoal, vocês vão rolar para baixo, tá? E vai lá no finalzinho até você encontrar a opção portabilidade de salário. Encontrando essa opção, vocês vão clicar sobre portabilidade de salário, vai colocar o CNPJ, a empresa que você trabalha e vai estar trazendo aí o seu salário para o Nubank, tá, pessoal? Assim, vocês vão estar aumentando aí as suas chances de ter um bom limite. Outra dica muito importante é vocês compartilhar os dados de outros bancos com o Nubank. Para isso, vocês vão acessar a aba cartão de crédito, tá, do Nubank. Aqui em cartão de crédito, role para o lado até meus limites, ok, pessoal? Então, clicam sobre. Aqui em meus limites, vocês vão procurar a opção aí trazer dados, tá? Então vocês vão estar procurando a opção trazer dados, vai clicar. E aqui vocês vão clicar em compartilhar, tá? É para você trazer os dados aí de outros bancos para o Nubank, tá, pessoal? Essa foi a segunda dica. Agora chegou a hora de solicitar o novo limite. Para isso, venham até cartão de crédito, tá, pessoal? Aqui em cartão de crédito, procurem a opção meus limites e clicam sobre. Clicando em meus limites, clicam sobre o seu limite atual do cartão de crédito. E aqui vocês vão clicar novamente sobre o seu limite atual. Toque em alterar sugestão de limite e você vai preencher de acordo com o seu perfil e o Nubank vai analisar o seu novo limite.